Olá, seja muito bem-vindo à programação da TVDD, seja muito bem-vindo também à programação da Casa de Vovó Dedé. Como você já sabe, sou a Milton Nogueira e todas as quintas-feiras, sempre às 20 horas, a gente lança uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conteúdo, de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, a inteligência, os bons conteúdos e valorizando você. A nossa conversa hoje é sobre Ceará, cultura e mercado. Para isso, a gente tem o prazer de receber aqui Mardonio Barros e Paulo Feitosa. Ambos são sócios e dirigem a Quitanda Soluções Criativas. Senhores, imensamente agradecido pela presença aqui no programa, falando sobre esse mercado interessante, rico, não só de muita geração de imposto, de emprego, mas também de riqueza intelectual, que eu acho que é o nosso valor mais precioso, que a gente mais precisa como civilização hoje em dia. Eu queria começar com o Paulo, explicando o que é Quitanda Soluções Criativas, mais conhecida como Quitanda das Artes. Prazer em recebê-lo. Olá a todos e a todas. A Quitanda, esse ano, agora em maio, completa 13 anos. E ela surge como um projeto, como um empreendimento na área da cultura. E ela hoje se apresenta como uma empresa, como uma agência que trabalha com impacto social. É um negócio de impacto social, que gera impactos sociais. Então, a gente tenta, ao longo da nossa trajetória, estar sempre muito alinhado ao campo cultural, à cultura e toda a sua transversalidade, e a potência dessa transversalidade. E nos últimos cinco anos, especificamente, a gente começa a aprimorar e desenhar esse novo percurso, esse novo lugar do que é a Quitanda Soluções Criativas. Que é uma agência que trabalha na criação de soluções a partir da cultura, da educação, com um olhar sempre transversal à sustentabilidade e à inovação, para problemas da sociedade. Seja eles problemas no campo da educação formal, ou seja eles no problema tentando solucionar ou contribuir, na verdade, com a solução da fruição acesso à cultura, a democratização acesso à cultura e à arte, a transformação social. Então, todos os nossos projetos, eles estão direcionados, o nosso olhar, enquanto empresa, enquanto negócio de impacto social, está sempre olhando para esse lugar, para o lugar da sociedade, como que a gente pode transformar e deixá-la cada vez melhor. A atuação tem um recorte, um nicho, uma especialidade? Então, a gente hoje tem, olha para três lugares, para a cultura e para as ações culturais do campo, da arte, seja ele... Qualquer linguagem, seja ele realizando um festival multicultural, seja ele criando uma plataforma que contribui com as escolas que trabalham com formação musical no país. com a educação, e aí a educação a gente fala em níveis, desde a realização de cursos técnicos, para formar produtores culturais, uma especialização para formar gestores culturais, ou seja ele criando e desenvolvendo metodologias de ensino para o ensino formal, no campo da educação. E da sustentabilidade, da inovação, ele é meio que transversal, criando soluções sustentáveis, trabalhando a pauta do meio ambiente, mas pensando a sustentabilidade também de uma forma transversal a esses outros temas. E a inovação também é um outro tema que é híbrido e transversal, também sempre olhando como é que a gente inova dentro do campo da cultura, dentro do campo das artes, que ferramentas e metodologias a gente pode desenvolver para que isso fique cada vez melhor. Ok. Mardonio, é um prazer recebê-lo, 13 anos o Paulo falou e o Paulo também citou algumas palavras que estão muito na moda e que, não acredito que seja só modismo, a sociedade tem avançado mesmo, inovação, tecnologia, cultura, enfim, comportamento, várias palavras, sustentabilidade, palavra muito importante, mas eu queria saber de você se nesses 13 anos vem tendo evolução, vem se a crise estacionou esse mercado e, portanto, os projetos. Chris, fala o que você fala sobre trajetória. Tá. Boa tarde, né? Agradecer o convite de vocês. É um prazer estar na Casa de Vovó Dedé. Prazer todo nosso recebê-lo. E uma das questões que a gente acha importante, que tem a ver com a nossa trajetória, é a gente estar sempre olhando para o ambiente. A gente não fazer uma produção ou criação desconectada com a base real, com as necessidades concretas. A partir dessa dimensão concreta, observando os movimentos da sociedade, a gente conseguiu propor projetos que casem com essa busca de solução. Então, a gente está muito atento a isso. Talvez essa seja, para além de palavras da moda, como você bem mencionou, o que a gente tem é uma busca de uma consistência para atender às demandas contemporâneas. A gente vive num mundo contemporâneo, né? Aqueles que aqui estão vivos, todos estão no mundo contemporâneo. Então, a gente tem desafios muito claros. Por exemplo, o Paulo falou sobre a questão educacional. A gente sabe que a gente tem desafio, por um lado, uma sociedade como a brasileira, que é muito recente a massificação da educação, ampliação do ensino, mas, ao mesmo tempo, quando isso, de alguma maneira, acontece, essa universalização, com todos os seus limites, é também um momento onde esse modelo massificado da educação, ele entra em crise. E a gente que é da área cultural, a gente sempre teve uma crítica à escola, ao modelo escolar, na verdade, né? De como ele parecia impermeável à inovação, impermeável à cultura, né? E aí, não que a gente não reconheça que na escola tem cultura, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o que há de mais avançado da produção cultural, ele não acontece na escola. Então, o que acontece são apenas... Eu vou dar um exemplo aqui. A gente teve uma moda também, mas que é uma exigência, né? A história de você fazer a inclusão digital. As escolas começaram a receber computadores, virou uma febre, projetos pipocando em todos os lugares, e a gente acaba observando que os computadores chegaram na escola, mas a apropriação dos artefatos, não. O que fazer com os computadores? As pessoas continuavam, na época, no Orkut, hoje no Facebook, Instagram. Então, a percepção sobre o uso da tecnologia, ela é aquém do potencial que a tecnologia tem, seja no uso de novas metodologias de ensino, seja na apropriação dos estudantes e professores como coautores de uma nova trajetória para a escola. Então, a gente observa isso, critica e propõe. A gente tem projetos com essa característica, como escolas criativas, né? Que tem a ver com o nosso DNA, né? Além disso, a gente também percebeu nessa trajetória, a gente fez alguns projetos como de cinema, com escola. Então, a gente foi construindo um pouco uma intervenção para aquilo que a gente criticava, né? E a gente segue nessa. São duas medidas. Uma, de perceber isso, prototipar e a outra, tentar aprofundar essa percepção que a gente tem sobre esses projetos, essas ações, para que a gente consiga ter maior impacto. Quanto maior impacto, né? Como é que a gente consegue... De alguma maneira, a gente consegue tornar isso acessível, né? Sem a perspectiva de massificar e homogenizar, mas de dar acesso. Então, você consegue mensurar isso? Olha, a gente tem, por exemplo... Eu vou te dar um exemplo muito concreto disso. A gente começou um projeto em Niterói, que é o Escolas Criativas. O nosso piloto foi lá, a gente pegou três escolas. E aí, a gente tinha um desafio. Pensar uma nova... Como fez Niterói? Aí, eu vou entrar no detalhe. Vai chegar lá. Vai chegar lá. A gente tinha um desafio, né? Junto com a Enel, que é uma distribuidora de energia, né? Não só no Ceará, mas hoje é a maior do país. Que era de como é que a gente gera um impacto nas escolas, trabalhando três temas. A educação, a dimensão da sustentabilidade, né? E a gente trabalhasse também a cultura. Então, a gente juntou essa tríade e desenvolvemos uma proposição, que é o Escolas Criativas. A gente, do ponto de vista ambiental, para além do discurso de uma educação ambiental, que é importante, a gente também fez a geração de energia dessas escolas. Hoje, a energia solar, assim como na casa de vovó Dedé, é também de energia limpa, né? Além disso, a gente tem uma formação sobre uma nova perspectiva de relacionamento do homem com a natureza, com vistas à preservação do meio ambiente, à promoção, enfim. Isso é uma outra questão. Além disso, a gente pensou, olha, como é que a gente melhora aqui a infraestrutura? Então, a gente fez uma intervenção física. A gente criou laboratórios, salas criativas, ambientes. Isso não é um projeto que vai mudando ao longo da implementação. Tudo foi pensado antes e implantado o pacote, é isso? Em diálogo com a comunidade escolar. Ok. Nessas três escolas, que era o piloto. Num projeto como você... Exatamente. Era o nosso protótipo, né? A ideia era como é que a gente cria um modelo de projeto que possa ser replicável depois. Então, essa experiência foi feita todo um estudo prévio. Dentro dos eixos da escola, que é isso, a gente tem os eixos, as diretrizes conceituais estão alinhadas com os ODSs, né? Estão alinhadas com a base nacional do Curricular Comum. Estão alinhadas com a educação global da Unesco. E uma outra perspectiva, que é um olhar sobre as diretrizes, sobre infraestrutura escolar. Infraestrutura, quando a gente fala em infraestrutura, é lugar físico mesmo. Como é que a gente pensa um modelo adequado de escola para as demandas desse aluno contemporâneo? Eu sempre trago uma imagem. Quando a gente foi começando a pensar o projeto e criar essas diretrizes e como as soluções iam surgindo, a gente se deparava muito primeiro com escolas, quando a gente chega com a escola pública. Por mais que os municípios façam um esforço de terem infraestruturas, terem escolas com qualidade, o recurso da educação são sempre muito escassos no país. Então, quando você começa a discutir essas infraestruturas e você começa a ir a fundo, você vê que elas são extremamente precárias. Isso era que ano? Isso a gente estava falando em 2017. É recente, bem recente. Mas isso é um reflexo do país, quase do país inteiro. A gente vive uma experiência de educação do Ceará muito particular. O resto do país tem ainda grandes dificuldades. E quando a gente olha para a infraestrutura, a gente começa a dialogar com esse aluno, com esse educador, e a gente começa a perguntar a ele, o que você acha da sua sala de aula? Aí ele diz, é desconfortável. Aí o educador, eu não consigo dar atenção, não consigo trabalhar a dinâmica, é outra. Como é que o educador, o lugar dele de mediador de informação, de conhecimento, ele sai desse lugar de reprodutor? Gente, eu trago sempre essa imagem. Você pode pegar uma imagem da escola de 1900, 1830, que é aquela professora, fardada, militar, todo mundo um atrás do outro. E aí você pega hoje... E a dinâmica de ensino e de compa... Porque assim, o educador hoje não está mais na função de proferir um discurso e esse aluno anotar e reproduzir. Há um lugar de mediação. Isso é circular em todos os sentidos. Essa informação precisa circular. Então esse ambiente de ensino está inadequado para essas demandas. Então a gente pode considerar que já são três anos desse projeto implantado? Um ano. Foi um ano... 17 foi a concepção dele? Foi um ano de criação, de pensamento, de aprimoramento. Um ano de implementação, porque aí foi quando a gente foi criando as validações. Olha, aplicamos o conteúdo. A gente leva... A gente estava falando de infraestrutura, do eixo de infraestrutura. Houve um desenvolvimento de um modelo de sala que a gente chama de estação criativa, que é uma sala interativa, onde tem computadores, onde tem óculos de realidade virtual, mas também tem uma mesa para trabalhar com material manual, maker, tudo circular, desde estudos de cores, qual a melhor cor para o ambiente de ensino, que melhor iluminação é adequada. Então foi pensado um ambiente para isso. Um auditório, para que a gente pudesse fazer atividades mais compartilhadas. E não só isso, a gente pintar a escola de uma cor diferente, você põe uma planta, você harmoniza o ambiente para que o ambiente seja próprio de ensino. Hoje, nós temos que considerar que nessas três escolas de interói, o projeto já está todo implantado em funcionamento, provavelmente esperando o momento de mensurar e talvez crescer isso. Exatamente. Nós estamos na fase... Fizemos um ano de verificações, aplicando a programação, o conteúdo. Estamos agora tabulando essa pesquisa e os resultados para que a gente vá para a fase 2, porque a gente acredita que o processo de implementação desse projeto dure 3 anos de implementação. Fase 1, implementação 3 anos. E esse de execução, a gente avaliou, está no processo de avaliação para fazer as melhorias, para aplicar o conteúdo novamente no segundo ano, para que no terceiro ano a gente tenha, de fato, uma ideia de metodologia funcional dentro do que a gente pensou, dentro do que são as demandas, dentro do que são os conceitos aplicados para isso e o que é que a gente tem de resultado sólido. E aí, para aí ou tem uma terceira fase? Não, e aí continua. A ideia é que é uma metodologia que siga adiante. Aí seria a terceira fase, seria replicar. É, replicar. A gente já está replicando, na verdade. Existe um outro movimento, que é um movimento que eu acho que é importante. A gente fez a parte de infraestrutura, a gente implementou a metodologia, a gente fez o marco zero, ou seja, qual é a situação e qual é a situação que a gente vai encontrar daqui a um tempo, posto a implementação. E existe um outro movimento que a gente está desenvolvendo agora, que é, parte da metodologia se dá na apropriação. Não adianta a gente criar projetos também que sejam, é importante a nossa presença, é importante a gente levar uma metodologia, é importante a gente mudar a cultura na sua percepção distinta, né? Mas é também importante a gente ter uma apropriação dos agentes locais. Se não, cria uma dependência. Então, a gente está falando de autonomia, a gente não pode criar dependência. A gente cria as bases sobre as quais, isso de maneira conjunta, o projeto vai se sustentar ao longo, após a nossa saída, né? Aí você não explicou por que ele está na hora. E tem um outro, vai se referir. Então, foi... Aí o Thay tinha falado no início, é uma provocação da Enel, né? De desenvolver um projeto, eles já vinham com uma concepção em diálogo com a gente, de um projeto que era bem mais modesto do que esse. E eles tinham lançado um desafio e a gente lançou um desafio maior. E eles toparam esse desafio e a gente implementou esse primeiro protótipo. É o mesmo que a gente está levando agora para a Jujoca, de Jericoacoara. A gente está em fase... Ontem mesmo teve planejamento com diretores, coordenadores, a gente vem num processo... Que ele prepara também. Jujoca. Inclusive a Vila de Geri, né? Sim. Já é um avanço da aplicação dessa metodologia. E em Niterói, a rede pública tem três escolas. A gente chegou em três. Então, nossas estatísticas vão vir em cima do resultado dessas três escolas e depois a gente vai comparar isso a nível das outras escolas. Em Jujoca, a gente amplia essa relação. Então, a rede tem dez escolas e a gente chega nas dez escolas. Então, o que eu vou ter enquanto indicador vai ser um indicador enquanto município. Então, enquanto estatística, para que a gente pense isso enquanto um programa que futuramente vire uma política, sabe-se lá, né? É o desejo, né? De criar uma solução e que isso seja implementado e vire uma política. Então, a gente já vai conseguir ter indicadores em rede, né? E é importante deixar claro que o projeto tem algumas dimensões, né? Ele tem essa dimensão da infraestrutura, ele tem a dimensão de uma programação cultural, trazendo um pouco essa reflexão sobre a escola como um centro cultural, a escola como esse lugar de compartilhamento de saber de um território, não só nesse lugar da aula do português de matemática, mas como é que a gente abre essas portas, inclusive levando a programação cultural, que ela não seja só para o aluno, que ela seja para a comunidade, né? Que a comunidade possa ir à escola, né? Funcionando dentro da escola. Dentro da escola, que a gente entende como esse centro de difusão de saberes, né? Então, tem uma programação dentro da escola que reflete também, que sirva, né? Como mais uma das possibilidades de aprendizado. Tem essa programação específica. Tem uma parte de formação que também tem dois, três níveis. Tem uma formação que são sobre as linguagens artísticas, sobre atividades criativas entre esses alunos. Eles fazem aula de audiovisual, aula de fotografia, aula de escrita criativa. Das técnicas, mas ao mesmo tempo que esse conteúdo, ele está alinhado com a base nacional curricular comum, que esse é o grande desafio hoje, né? A BNCC vem para criar algum processo, alguns... Fazer essa disruptura, às vezes, você olhar bem para ela, você vê na essência dela isso. Que é, como é que a gente cria novas formas, como é que essas metodologias de ensino se dilatam e que tudo vire um processo de aprendizado de fato. Minha grande dúvida é, por exemplo, você falou em três anos da implantação em Niterói. De jogo, começou quando? A gente está no processo de reforma para implementar agora. O que me preocupa, a minha curiosidade, vem em relação ao material humano. Você tem, obviamente, que preparar professores, orientadores, gente para poder saber lidar com esse processo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio. Como é que foi? Então, a gente tem um processo de formação dos educadores que, para a gente, nesse primeiro momento, a gente tem um contato com o aluno, mas a prioridade, nesse momento, é o educador porque ele vai ser esse agente de continuidade. Na verdade, ele é quem, de fato, toca e conduz toda a rotina desse processo de compartilhamento de conhecimento. Então, em Niterói, nós fizemos uma série de cursos ligados a novas tecnologias de ensino, desde instrumentais sobre como usar esses artefatos tecnológicos, desde como dar uma aula de história com óculos de virtual realidade e as crianças imersas nesse processo histórico. Quanto tempo essa capacitação? Essa foi 40 horas. Sim. E aí, desde como pesquisar no Google Education. Então, é um curso bem instrumental sobre o domínio desses artefatos tecnológicos. Um segundo curso foi sobre história da arte. Aí, tivemos um terceiro curso sobre cultura brasileira e um outro sobre arte educação. Esses foram mais longos. E com imersão, né? E foram de 80 horas com imersão. Porque são cursos que trazem um processo mais reflexivo sobre a metodologia. Agora, em Jericoacoara, nós desenvolvemos, como mais uma ferramenta, como mais uma ação dessa metodologia de escolas criativas, nós desenvolvemos um conteúdo com 24 aulas, com 24 experiências, na verdade, porque viram 70 e poucas aulas, que são totalmente alinhadas com a BNCC. Só que essas experiências, elas partem do exercício criativo. Ou seja, a aula de redação, que traz determinadas habilidades, que traz determinadas competências de ensino, ela virou uma aula de elaboração de roteiro audiovisual e esses alunos, junto com esse professor... Ela é uma grande demanda de mercado hoje, né? Com esse professor, vão escrever. Mas ela não está apartada, que é o que a gente tem tentado provocar isso. Provocar e despertar nesse educador, que é esse nosso principal público nesse momento, é que ele, como ser inventivo, pode também, a partir das diretrizes, das habilidades e das competências de conhecimento, reconfigurar essa lógica de ensino. Para que ele se aproxime desse jovem contemporâneo. Ambos os projetos têm a Enel como... Sim, sim. Na verdade, é um projeto só. É um programa. É porque ele tem essa complexidade, é isso. Ele tem essa dimensão de um trabalho desde de eficientização energética, de um determinado lugar. Ele tem essa outra questão que trabalha a formação de professores. Ele tem a infraestrutura, e aí a gente está entendendo desde computadores, óculos de realidade virtual e por aí vai. A gente tem também essa outra dimensão de um trabalho com os educandos e com a comunidade. É um projeto que ele vai criando ondas, porque a gente não muda a cultura educacional falando só com o diretor. A gente não muda a cultura educacional falando só com o professor e nem só com o estudante. A gente precisa envolver todo mundo numa busca de uma nova mentalidade para a reconfiguração desse espaço. Financiamento é via ruaneiro, provavelmente. Não, não. Dia direto, recurso direto, investimento direto da empresa. Então, você quer publicitar o que com a empresa grande, com poder de... E até, perdão, mas com o dever de ajudar na transformação da sociedade. O que é que ela ganha com isso? Então, é importante a gente entender hoje que os grandes investidores do mundo estão mudando o seu modo de pensar, né? O seu modo, e não só... Porque eu sempre costumo dizer assim, isso não é caridade nem filantropia. Isso é uma forma de projeção de mercado mesmo. Você hoje criar uma lógica, por exemplo, você tem uma empresa que é a maior distribuidora de energia do país hoje, que é uma das grandes, da terceira distribuição e geração de energia no mundo. É olhar para a educação do seu principal cliente, que é o Brasil, e ver, identificar que há problemas. E ela diz, olha, eu quero aportar dinheiro para investir na melhoria disso, porque isso está ligado diretamente ao meu consumidor do futuro. Está ligado diretamente. Eu crio uma relação estreita com a sociedade, né? Não só isso, assim. Se eu estou propondo um projeto que qualifica, que melhora, que amplia, que dilata a percepção e a compreensão de um jovem sobre sustentabilidade, forma ele como cidadão. E nós, como uma percepção cidadã, eu crio percepções éticas, morais. Então, vamos pensar enquanto consumidor, quantos inadimplentes se tem? Como é que... Quanto é importante investir na educação para o desenvolvimento de uma região? Quantos empregos se geram a partir de um cidadão educado? Qual é a rede que isso... Quando eu formo um cidadão dentro dessa visão ética e moral, como ele é como consumidor? Ele vai deixar de pagar a conta dele? Se ele é um ser... E isso... E aí você tem que pensar numa forma mais ampla e a longo prazo se tratando de Brasil. Mas essa é a visão da empresa. Ela é signatária. A empresa hoje é signatária de todos os grandes programas de desenvolvimento humanos, né? Então, desde os ODSs, por exemplo, esse programa, as escolas criativas, a gente tem um compromisso com quatro ODSs. Educação de qualidade, melhoria de trabalho em renda, energia limpa, e educação, paz e... justiça e paz. Então, assim, quando é que a gente tem dentro os ODSs como diretrizes apontadas pela ONU, como uma possibilidade de transformação do planeta, você entender que uma empresa é signatária a isso e que ela está aportando recursos nisso, não só é uma obrigação enquanto uma empresa que trabalha com recursos locais, que gera recursos e riquezas a partir daí, mas também é uma percepção extremamente de vanguarda sobre o seu consumidor futuro, né? Você fala aí de uma percepção, de um comportamento de um empresário ideal mundial, uma cultura nova. Mas se a gente fizer o Recordo Ceará, como é que está essa maturidade do empresário cearense? Você tem alguns empresários que agem já nessa percepção. Ceará é um estado de empresários bem visionários, né? Ainda assim, dentro de um Recordo Geral, ainda há um olhar... Há grandes investidores, mas a percepção ainda desses investidores, de alguns grandes investidores, ainda está muito no lugar da filantropia mesmo. É o lugar da caridade, da contribuição, né? Dessa contribuição social. E que, intencionalmente, mas quando você vai a fundo, você percebe que tem esse alinhamento já com... Não, se eu estou aqui, se o meu negócio vem de determinado lugar e eu estou contribuindo com a melhoria. E quando a gente está falando de dois investimentos muito claros, se se investe em educação, se se investe em cultura ou vice-versa... Isso é mais transparente para quem está... Não é nem que seja transparente, é porque essa mudança é mais transversal, ela volta para a sociedade de uma forma mais completa, né? Ok. Eu perguntei ao Mardonio a respeito de trajetória, Mardonio, porque eu deveria ter citado o gancho aqui do meu pensamento. Quando vocês começaram há 13 anos, então 2007, 2006, não é isso? Isso. Era um outro Brasil. Sim. Um outro Brasil completamente diferente. A gente está dando saltos históricos, às vezes para frente, às vezes para trás, em ciclos muito estranhos. E aí eu tenho essa dúvida do que era o pensamento de vocês em 2006 e o que é o pensamento como gestor em 2019, já iniciando... 2020, perdão. Já iniciando uma década que... Com imensas mudanças, né? Imensos desafios. A gente não tem um período de bonança. É sempre tudo muito complexo. Eu queria essa trajetória, essa mudança, né? Eu acho que tem algumas questões que colocam a gente. Primeiro é que realmente o país tem mudado. Ora, como você disse, com avanços, ora com recuso, mas eu acho que a realidade não é unidimensional, ela é multifacetada. Então, entender que, ao mesmo tempo que há um movimento reacionário e, por horas, até violento, há também várias outras inovações que estão acontecendo na ordem. Então, acho que a sociedade não pode ser olhada por um único ponto, né? Ela tem que ser vista com os seus vários pontos, suas várias percepções. A gente já tinha essa mesma visão de olhar para as coisas de maneira multifacetada. Então, acho que essa dimensão foi fundamental para a gente entender que a sociedade estava em processo de mudança, entender tendências. Entender tendências não é olhar o agora, mas é olhar aonde a sociedade está apontando. Então, a gente já estava ali desde o início pensando assim e a gente segue com esse posicionamento de perceber a conjuntura e entender aonde ela está querendo ir. E também entendendo que as coisas não são tão assim. Por exemplo, a gente está em crise, há uma redução do investimento na área cultural, é evidente. Há uma mudança, inclusive, sobre o que é ou não é cultura. E mesmo assim, a gente, enquanto empresa, por exemplo, a gente cresceu. A gente está crescendo e está crescendo em áreas que não eram tradicionalmente as nossas. A gente fez uma mudança. A gente hoje trabalha com projetos como esse, de educação, que a gente falou que tem uma complexidade, tudo. A gente trabalha com festivais e a gente também trabalha com produção de carros elétricos, como a gente está concluindo a construção de quatro carros de competição elétrica com cinco universidades. Ceará, Paraíba, são cinco universidades envolvidas. Todas no mesmo projeto. Todas no mesmo projeto. É um consórcio de universidades. É um consórcio de universidades. Então, a gente tem uma percepção de que as oportunidades estão aí e que essas coisas que, por mais que pareçam distantes, mas elas são próximas. Porque a gente não produziu carro porque a gente não é uma indústria automotiva. A gente desenvolveu um projeto ligado à inovação e à educação. Educação e inovação estão no DNA desse projeto. A sustentabilidade está óbvia também. A gente está falando de veículos elétricos. E vocês acompanham o desenvolvimento desse platóxico? Sim, a gente tem... A gerência do andamento é de vocês? Do andamento é nosso. A gente coordena a coordenação geral com as universidades, a gente junta as universidades. E é para quando esse caso? Já está pronto. A gente está na fase de finalização dele. Em 2020, a gente já faz uma primeira apresentação, prova. Você falou da dificuldade, imagino eu, na época de crise de captação, de busca de recurso, convencimento, etc. Recentemente, nós estamos em janeiro e acho que em dezembro eu vi uma declaração do secretário Fabiano Piuba da cultura estadual, do secretário estadual, falando de uma plataforma de cultura, querendo ali equacionar muitos problemas e ofertar soluções, etc. Acho interessante, inclusive, embora eu não tenha ideia, eu queria saber se vocês têm ideia do que se trata e eu queria saber de vocês também o que seria preciso, o que vocês sugeririam que tivesse nessa plataforma a fim de diminuir as arestas, diminuir os problemas, os percalços. acho que tem uma questão que pensar uma plataforma de desenvolvimento centrada na cultura é um desejo de todos. na cultura, na educação. É complexo porque é necessário que a gente tenha o desejo e o envolvimento de todos. É importante que isso parta, esse desejo também parta do Ceará, porque hoje o Ceará, nós temos um governador que tem um olhar bastante atento para isso e tem investido bastante no lugar da cultura, não só pensando a cultura como o lugar da fruição artística, mas pensando a cultura no sentido mais amplo da palavra. Então, quando eu vejo, quando você pensa essa plataforma, que se vê uma ideia de uma plataforma, eu acho que é exatamente isso, como é que a cultura vai para uma pauta central que ela esteja alinhada com a educação, com a segurança pública, com o desenvolvimento econômico do Estado, porque acaba que, para você pensar o desenvolvimento real de um território, de uma cidade, de um Estado, de um país, essas pautas precisam estar muito bem alinhadas, elas precisam ser transversais. Você pega isso, exemplo dos países hoje que têm um desempenho humano, social, econômico, eles todos estão alinhados. Você pega exemplos desde da França, você pega exemplos de Singapura, você pega exemplos de países como o Japão, que eles, de fato, têm essa plataforma onde a compreensão da cultura está totalmente ligada à educação e a educação à cultura, que reverbera no comportamento econômico com o desenvolvimento social. Então, assim, é importante a gente entender que essas plataformas, se pensar em uma plataforma de cultura, é muito importante para o desenvolvimento do Estado, não só do ponto de vista da fruição artística. A cultura extrapola a pauta da fruição artística, da demanda artística de uma cidade, de uma região, de um território. Então, ela cria, auxilia ao cidadão, ao ser humano, a criar essa concepção cidadã da sua sociedade. São esses ritos, esses rituais, esses processos que fazem com que o ser humano se constitua cidadão. Você quer falar sobre isso? Eu acho que tem uma questão que talvez colabore um pouco mais para o debate, quando a gente pensa em uma plataforma da área cultural, acho que é importante a gente ter alguns desafios bem grandes aqui. O primeiro é entender a percepção sobre onde o investimento acontece e como esse investimento é feito. Às vezes, a discussão está mais sobre quem fica com o orçamento do que a eficiência do orçamento. E aí, quando eu digo isso, tem a ver com o impacto. Quantas pessoas eu consigo impactar? Vou dar um exemplo. As leis de incentivo, por exemplo, ora a gente percebe críticas às leis de incentivo, ora tem aqueles que defendam. E as leis de incentivo, elas não são uma determinação das empresas sobre como o dinheiro público vai ser gastado. A gente tem um processo todo onde o Estado reflite sobre quais são os projetos, depois você tem as empresas que entram também refletindo quais são os projetos e você tem aí a captação acontecendo e, portanto, o financiamento a iniciativas da sociedade civil. A sociedade civil tem mostrado uma eficiência grande na qualidade dos projetos que entregam. E esses dois agentes, o público e o privado, têm mostrado uma percepção, ampliação da fiscalização, ampliação da transparência. Acontece hoje, por exemplo, a lei de incentivo à cultura estadual é um ótimo instrumento porque você tem empresas, você tinha falado por que a Enel, por exemplo, investe num projeto desse com dinheiro próprio. A Enel hoje é o maior patrocinador da área cultural no Ceará. E eles cobram relatórios, acompanham mensalmente os projetos, tem um acompanhamento junto para que os projetos se entreguem àqueles que eles se comprometeram, que é muito importante. Então, a gente constrói um ambiente no nosso Estado que é muito salutar, onde você tem os produtores executando lá na ponta, as empresas e o Estado observando. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Eu acho que esse exemplo é muito importante para a gente entender que as soluções são de conjunto, elas precisam envolver diferentes atores. Os municípios, por exemplo, dizem que não tem dinheiro para investimento na área cultural, mas investem em shows de aniversário da cidade, tudo. Enquanto isso, os artistas do seu município não têm acesso. Normalmente, com produtos que vão ali se apresentar uma noite, com conteúdos voláteis, enquanto os artistas da terra não têm como se manter durante o ano. A minha percepção sobre isso é que é bom que tenha os artistas de grande repercussão, mas que a gente privilegie ambos, que a gente não diga que não há recursos para a cultura, quando há. O que eu acho é que deve ter mais transparência e um planejamento mais eficiente. inclusive de intercâmbio, de receber artistas de um determinado município em outro município. É importante que essa plataforma de fato pense em todo. O Fabiano é uma pessoa correta para a pasta. Eu imagino que isso vai sair de uma forma bem eficaz. Agora, eu já ouvi muitas vezes alguns gestores dizerem que tem dinheiro e não tem projeto. Eu ouvi isso muito. Essa realidade mudou? Ainda é assim? Eu acho que é uma realidade que é meio ficcional às vezes. é muito difícil ter dinheiro e não ter projeto. Para mim, um dos grandes desafios, por exemplo, de propor uma plataforma estruturante para o Estado dentro do campo cultural é que há uma grande concentração de orçamento, por exemplo. Na saúde, você sabe quanto vai para cada município do Estado, quanto vem. Na educação, também tem sistemas. Na cultura, na cultura, não tem. Na cultura, você pega, e eu digo isso com muita propriedade, porque eu tive na função de gestor público do Estado durante dois anos e meio e é difícil você romper e quebrar uma lógica já estabelecida diante do orçamento que se tem. Por exemplo, certamente o orçamento da cultura do Estado, 60% a 70% dele fica em Fortaleza. A gente está falando do Estado de 184 municípios. Se você juntar todos os editais do Estado... E como o Cariri ali é fervilhando, é fervocente... O Estado inteiro, é um Estado potente. Cada região, cada cidade tem suas particularidades, tem suas potências criativas. E aí você pega 184 municípios, se você analisar todos os editais do Estado, eles devem chegar a 50, a 100. Então, assim, há sempre uma cidade que não vai receber suporte algum de investimento público. E não tem como fazer desenvolvimento se não tem dinheiro. Isso é claro. A gente precisa... Às vezes, há um desejo, há uma intenção de contribuir, mas tem uma hora que há uma limitação clara, que é precisa-se de orçamento. E mesmo o orçamento hoje, sendo ampliado e falando de Ceará, tem tido uma ampliação, não é o suficiente. Se a gente quer transformar, criar uma plataforma de cultura do Estado tão sólida quanto a de segurança pública, quanto a de educação, quanto a de saúde, a gente precisa ter tanto dinheiro quanto para poder pensar esse desenvolvimento, de fato. senhores, eu agradeço muito a entrevista, foi muito bom, aprendi muito. Eu queria deixar aqui, eu queria dar um minuto para cada um para as considerações finais, mas eu queria que explicasse como conhecer melhor a guitarra das artes e o que esperar dela. Eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, eu a procuro ou não, vocês já não dão conta de tudo que inventam, como é, enfim, qual é a disponibilidade dela para a sociedade? Bom, primeiro agradeço a casa de vovó Dedé, a gente tem um carinho imenso com esse projeto, quase quatro anos a gente é parceiro e toda vida que eu venho para cá eu saio bem revigorado, é muito lindo, você abre uma porta, tem uma jovem que está três meses estudando piano que já toca divinamente, você sobe uma escada e tem um monte de gente fazendo uma massinha de modelar para testar stop motion, você desce e está gravando um programa de TV, isso num bairro que não é um dos mais privilegiados de Fortaleza, então essa prova a casa de vovó Dedé para a gente é muito essencial do que a gente entende enquanto contribuição da quitanda para a sociedade, de fato a gente pensa em parcerias, em projetos, desenvolve projetos, mas em parcerias que de fato possam contribuir cada vez mais com a melhoria desse lugar que a gente vive, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do planeta e do ser humano, do indivíduo humano, então todas as nossas proposições, os nossos projetos estão olhando muito para esse lugar, como é que a gente torna cada vez melhor esse lugar a partir do que a gente sabe, do que a gente acredita e é isso, obrigado, a gente tem lá as redes sociais da quitanda, é só seguir Quitanda das Artes, Facebook, Instagram. Ok, Bernardo? Queria agradecer a oportunidade, queria parabenizar a proposição de vocês terem um espaço de reflexão que eu acho que hoje a gente carece de espaços de diálogo, não espaços de fala monotônica, a gente precisa realmente ter dois indivíduos, três indivíduos, enfim, indivíduos que possam compartilhar e refletir sobre os dilemas que a gente tem pela frente, acho que isso é uma questão fundamental, a outra é dizer que a quitanda é um espaço aberto, porém aberto com as possibilidades que a gente tem limites como tudo e tem uma orientação muito clara daquilo que a gente quer, a gente trabalha com projetos que tem um impacto, a gente trabalha com essa perspectiva transformadora, a gente trabalha com cultura, com esporte, mas a gente tem um centro ali do que a gente faz, a gente não vende projetos, a gente não capta recurso a qualquer custo, a gente faz, busca recurso para bons projetos, para projetos que transformem a vida das pessoas, que melhorem o lugar onde a gente vive, porque um lugar melhor onde a gente vive é um lugar melhor para se viver e a gente precisa de qualidade de vida, mais seguro sem tantas armas, mais seguro com mais cultura, com mais educação, com mais empatia, então é essa a perspectiva que a gente trabalha, aqui tanto está lá aberta, os eventos que a gente faz são abertos, os cursos que a gente oferta são gratuitos, a gente tem um escritório que fica ali na Beira Mar, e obviamente os projetos acontecem, a gente tem operação em Quixadá, Rio de Janeiro, Niterói, como a gente acabou de falando, a gente tem operação em vários lugares do Ceará e do Brasil. Senhores, Paulo, Mardoni, imensamente agradecido com a presença de vocês aqui, agradeço também você que nos acompanha, toda quinta-feira a gente lança uma nova edição do programa Acorda, sempre às 20 horas. Muito obrigado pela boa companhia, grande abraço e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti